Música A mesa 1 deste fórum tem o tema Um Olhar para as Geoparques. Para compor essa mesa, convidamos a professora doutora Luciana Cordeiro de Souza Fernandes, que é da Faculdade de Ciências Aplicadas e também do Programa de Ensino em História e Ciências da Terra do Instituto de Geosciências. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer, e agradecer muito, a acolhida do Pences a essa ideia de trazer a discussão do Geoparque para dentro da Unicamp. Nós temos muitas e muitas possibilidades de trazer proteção, oferecer proteção ambiental aos territórios onde vivemos. E o Pences, ao fazer isso, nos possibilita mostrar essa figura que eu também não conhecia. E isso me deixou muito feliz, eu sou muito grata, professor Júlio. Há algum tempo, eu venho estudando águas subterrâneas. E pesquisando forma e uma maneira de proteger as áreas de afloramento do aquífero-guarani. No meu doutorado, eu construí um projeto de lei federal para isso. Mas eu percebi, ao longo dos anos, trabalhando em projetos, como um projeto do próprio sistema aquífero-guarani, representando o Brasil como especialista legal, que não seria essa forma. que a forma correta seria através de ações e leis locais. Eu sou advogada e eu só pensava em lei. Quando eu conheci a Thais, na Paraíba, e ela me disse que estava indo, estudando Geoparque, indo para Portugal, eu disse, eu vou te encontrar lá, eu vou te visitar. E eu quis saber o que era Geoparque. E quando um edital dentro da universidade possibilitou a Humanas Sem Fronteiras que eu pleiteasse uma viagem para conhecer a universidade onde ela estava, eu conheci o professor Arthur, que me recebeu. E eu conheci o Geoparque. E eu conheci uma figura diferenciada de proteção. Mas não é só uma proteção, mas é de um envolvimento, é de trazer à população, de buscar que cada um tenha o sentimento de pertencimento. Um olhar, um olhar de cuidado, um olhar de proteção, que não está na lei, que não vem de cima te obrigando a cuidar e proteger. E eu cheguei e apresentei isso ao professor Júlio. Eu consegui depois, num outro projeto, trazer o professor Arthur. E eu precisava que isso fosse compartilhado com todas as pessoas. Então, eu agradeço. Agradeço a Unicamp, agradeço o professor Arthur, agradeço a professora Thais, o professor Celso dentro do programa de pós, que também abraçou essa ideia de juntos a gente conseguir construir. E aí, depois, eu fui até o Nesp, o professor Alexandre Perinotto, o professor Zayn, o pessoal do consórcio PCJ, o La Roça. Quer dizer, as pessoas, eu vi que tinha muita gente movida no mesmo sentimento para a gente dar as mãos e cuidar. E aí, eu fui conhecer o trabalho, mas não ao vivo, mas o que havia sido escrito sobre o Geoparque Araripe também. Eu vi que o Brasil só tinha um e toda a potencialidade para isso. Eu produzi um PowerPoint, superbonitinho, cheio de imagens, mas para a gente pensar, questionar, e o arquivo corrompeu. Mas o importante é que eu quero dizer para vocês é a primeira grande pergunta que se faz quando eu penso em proteger, em viver num espaço territorial. Fazer parte disso, cuidar, zelar. Perguntar, e essa era a minha provocação, quem é você? Quem eu sou? Essa é a primeira pergunta. E uma das falas agora, nessa mesa de abertura, trouxe isso. Eu podia sair, caçar passarinho. Eu ia de ônibus para a escola. Eu conhecia o espaço onde eu estava inserido. E hoje, realmente, os nossos jovens, eu vejo os meus sobrinhos, quando eles eram pequenininhos, eu colocava na janela, eles já desde bebês, e eu falava assim, abri e falava, essa é a paisagem. Ali tem uma árvore, ali tem um passarinho, aquela é a montanha, porque eu sou de Mariporã, e Mariporã é um valezinho. E eu ia mostrando. E o bebê ficava... Não entendia. E aí eles iam crescendo. E eu ensinava, e o meu sobrinho, a pensar e questionar o que dá. O que é que você está vendo? E eu comecei a fazer um exercício com eles, quando pequenos. Descreva a paisagem. Eu saía de carro, e eu ia falando para as crianças, prendia atrás e falava, descreva a paisagem. Dessa forma. Eu não falava, olha para a titia, tem uma árvore, um passarinho, fala o que você está vendo. Não, descreva a paisagem. Para que eles pudessem... Muito louco, eles iam ter três, quatro anos. Descreva a paisagem. E eu tive a oportunidade de levar meu sobrinho para Portugal, e eu pedia que ele descrevesse a paisagem. E comparassem com a paisagem de onde nós moramos. E ele era capaz de fazer isso. E isso me deu uma emoção muito grande. Então, a primeira coisa, de onde eu sou? Quem eu sou? Aprender a descrever a paisagem. A olhar. Olhar. Olhar é muito mais que ver, que enxergar. Olhar é sentir. Olhar é perceber. É fazer com que aquilo, aquela paisagem, entre em você. Muitas vezes, nós estamos em lugares belíssimos, mas só vemos, não sentimos. E essa viagem não vale. São viagens que não valem, que não aconteceram. A verdadeira viagem, a viagem da vida, é aquela onde somos capazes de olhar. E olhar é sentir. Não esqueçam disso. A outra questão que me tocou profundamente é essa questão cultural. Aquela questão da preservação cultural e a lei. A lei, ela traz isso. No artigo 216 da Constituição, há toda uma proteção do patrimônio cultural brasileiro, material e imaterial. Então, é essa proteção legal. Mas, gente, de nada adianta uma lei. Se eu vivo em uma localidade, eu não sou capaz de olhar. E se eu não vejo e não sinto, eu não protejo. Eu não vou transmitir isso às futuras gerações. O artigo 225 da Constituição, ele traz a questão do direito ao meio ambiente. E esse meio ambiente, dentro do sistema legal brasileiro, ele não é só feito de água, passarinho, abelhinha e borboletinha, seja lá o que for, macaquinho, como alguns falam para mim. Ai, você gosta de macaquinho. Quer dizer, isso não é a questão ambiental no Brasil só. Porque ele é formado do meio natural, do artificial, que as cidades, o homem invadindo a natureza, construindo suas estradas e suas cidades. E aí eu tenho esse espaço, que é o artificial, onde o homem está vivendo na natureza e construindo. Ele vai ser protegido. E num geoparque eu tenho o ser humano dentro, eu tenho a cidade dentro, eu tenho a vida acontecendo, porque a vida só acontece em um único espaço, que é a cidade. E aí nós temos o outro, que é do trabalho, mas o mais importante dentro dessa minha fala é o cultural, que está linkado, esse artigo 225 da Constituição, ao 216. E quando eu preservo a cultura, significa que eu olhei, que eu senti. E essa proteção que a Constituição traz, ela não é para o hoje, para o agora. É para as futuras gerações. Quando eu penso que eu estou construindo algo, eu não estou construindo para mim. Eu estou construindo também para as futuras gerações, e principalmente para as futuras gerações. Eu não tenho filhos, e não os terei, biologicamente falando. Mas eu tenho sobrinhos, eu tenho os filhos dos outros, eu tenho as pessoas que vão continuar existindo. Então a preservação deve existir. A minha luta sempre foi pela água. E eu descobri que, através de um geoparque, eu consigo proteger as áreas de afloramento de um aquifero. Eu consigo proteger as nascentes. Eu consigo transformar a questão hídrica em um elemento dessa paisagem, desse olhar. Vamos vivenciar esse irreverencial líquido da vida, esse elemento sacro. Eu consigo proteger a cultura. E eu não preciso criar lei que obrigue ninguém. E eu consigo também, através de um processo sério de educação ambiental, através de agentes multiplicadores, mostrar para cada um daquela localidade, olha o que você tem de bonito aqui. Olha o que você tem de importante. Olha como você é especial. Sinto orgulho por viver aqui. E aí o sentimento de pertencimento aflora. Principalmente nesse projeto que eu fico pensando aqui, da Bacia do Corumbataí, que já tem algo começando a se delinear. E a gente está aqui como pedra fundamental, talvez, dessa parceria conjunta para construir isso. É um povo caipira. É o interior de São Paulo. E a gente tem essa coisa mesmo de, vamos cuidar do que é nosso. Vamos fomentar isso. Piracicaba não pode ficar só da pamonha, não é? Pamonha, pamonha de Piracicaba. Não pode ser essa a única coisa de patrimônio cultural para a gente levar. E a gente vai pensando na riqueza dessa região que deve ser preservada. Então, eu fico muito feliz, eu estou muito feliz. Porque, além de um instrumento jurídico que eu imaginava que deveria ser construído para proteger tudo isso, e para cada coisa uma lei nova, eu não preciso disso. Eu preciso, sim, de um trabalho forte, coeso, inteligente, que conduza essa população a ser protagonista nesse processo. Essa é uma das coisas que também tem que ser fomentada. A gente tem que parar de ser coadjuvante. Nós estamos assistindo... Eu não posso falar exatamente o que eu pensei. Mas estamos assistindo a esse cenário político brasileiro, a questão econômica brasileira, e a gente está ali só de espectador. Não tem nada a ver comigo, eu ainda tenho meu emprego, eu não perdi a casa, eu consigo... Não estou tendo problema. Mas, na vida, a gente não pode ser mero espectador. Todos nascemos para ser protagonistas. Isso é sério. E num geoparque, num projeto como esse, nós temos que fomentar o protagonismo de cada e de todos que vivem na região onde se quer proteger. e precisa de uma capacitação geológica para eles entenderem esse espaço, do patrimônio cultural, mais que isso, de proteção e de preservação, de cuidado. Eu vejo, eu sinto, eu cuido. Obrigada, pessoal. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto